Gente, eu sou o Bruno Gaga, estou desistindo do programa do BBB23 por uma pena, por uma, não sei se é fatalidade, mas assim, eu cheguei no meu ápice da ansiedade, coisa que eu nunca senti lá fora. Quando eu me inscrevi nesse programa, eu queria fazer a história da minha vida, mudar a vida da minha família e brilhar, que como eu sempre imaginei, tipo, tem um Bruno guardadinho lá no interior, mas que precisava brilhar. Eu senti uma luz dentro de mim, eu disse, eu quero levar minha alegria, meu VRA, minha perversão para todo o Brasil. Foi quando eu consegui, nessa inscrição desse BBB23, e nisso, eu cheguei nesse programa irradiante, muito feliz, muito realizado de um sonho, mas depois disso, com a pressão psicológica do jogo, com críticas, que pra mim é assim, eu já escuto lá fora que todo mundo dizendo, Bruno, você é um personagem, Bruno, você não é real, Bruno, você é um vetezeiro, um biscoiteiro, esse é meu jeito, e eu não iria mudar nunca. Mas foi algo muito além, aqui gera muito medo, muita insegurança, bateu muita tristeza, bateu saudades, foi infinitas emoções, e tipo, eu não estava suportando mais. E tipo, quando eu me perdi dentro de mim, eu disse, meu Deus, não sou assim, eu não quero mostrar pro Brasil esse Bruno apagado, esse Bruno ofuscado, que eu não sou isso. Então, quando eu cheguei nesse limite, que tipo, foi o nível arte da ansiedade, o nível da tristeza, da insegurança, do medo, eu disse, meu Deus, eu estou perdido dentro de mim. Eu orava muito, às vezes eu me sentia sozinho aqui, mesmo com várias pessoas, meu corpo físico estava aqui, mas minha mente estava distante. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E eu aguentei muito, porque assim, eu quero ficar, porque eu quero mudar a vida da minha família. Foi esse propósito que eu entrei nessa casa. Mas assim, se eu não conseguia ser eu, não iria adiantar eu ficar nessa casa, isolado, sozinho, com aquela angústia, com aquela dor no peito, e não mostrando quem eu sou.